Investir em um jardim suspenso é a opção ideal para quem quer trazer a natureza para dentro da sala, mas não dispõe de muito espaço. Prático e versátil, o jardim suspenso ou vertical pode ser montado de diversas maneiras diferentes, com pallets, vasos pendurados, prateleiras, estantes, nichos e outras peças criativas. Usar prateleiras suspensas com cordas é uma ideia prática para começar a montar o jardim suspenso. Uma única prateleira maior já pode ser suficiente para criar o espaço. Usar bancos de madeira planejados com suportes na parte de baixo e na parte de cima também é um bom investimento. Instalada na parede, a estrutura de ferro com cachepôs de madeira não toma espaço, e a própria peça já agrega mais beleza na decoração do ambiente. Aqui, a trepadeira do vaso ao lado do sofá cresce e vai se enrolando no painel de ferro logo acima. A estante vazada com prateleiras e madeira pinos pode ser instalada em uma parede livre e comportar diversos vasos de plantas. Nessa inspiração, a estrutura de ferro comporta os vasos em alturas diferentes. E que tal uma estante com estrutura mais criativa para colocar as plantas? Também é possível encontrar suportes de ferro de todos os tamanhos, com suportes para o vaso. Esses peças podem ser utilizadas para dividir espaços ou mesmo encostadas na parede. As trepadeiras também podem ser utilizadas nos espaços internos, fazendo parte dos jardins suspensos. O caimento desse tipo de planta, quando colocado em espaços mais altos, cria um visual incrível nos espaços internos. Você também pode instalar suportes de madeira ou ferro para pendurar vasos maiores. Em um cantinho sobrando no cômodo, o jardim suspenso pode ser feito em um aparador. As molduras para plantas podem estruturar o jardim logo acima do sofá ou do aparador, por exemplo. O painel de madeira ripada também é muito utilizado. Há ainda os cachepôs já vendidos com cordas para serem pendurados na parede. Em vários tamanhos e formatos, são ótimos para abrigar em suculentas e plantas de menor porte. Os vasos também podem ficar suspensos em banquetas de ferro. Nessa inspiração, plantas também decoram as prateleiras dos livros. Os suportes específicos para jardins podem ser facilmente encontrados na internet para compra. Os cachepôs de madeira ripada suspensos por cordas com vasos de plantas decoram com capricho o cantinho da sala, sem interferir na circulação. A estante-escada de madeira pinos, MDF, madeira e ou metal é uma peça criativa para criar o jardim vertical com criatividade e modernidade. Imponentes, os painéis de parede com plantas de grande porte podem ser instalados facilmente em casa. A estrutura em colmeia vazada e com nichos também pode ser utilizada com um painel na sala e expor as plantas no jardim interno. Deu para perceber que há várias maneiras criativas de montar o jardim suspenso na sala ou em qualquer outro cômodo da casa, né? Você pode investir nas peças que fazem mais sentido para você e que cabem no seu orçamento. Garanto que o resultado vai ficar lindo!